Loja Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, primeiro link na descrição. Falei mulecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelb e vamos comigo para mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje eu estarei trazendo um vídeo fazendo uma geral de tudo que deve vir na DLC 4.0. Bom, galera, eu fiz diversos vídeos falando sobre essa atualização, mas eu falei tudo picadinho, ou seja, eu incluí algumas informações em um vídeo, outras informações em outro vídeo. Então eu decidi fazer esse vídeo só para falar sobre essa atualização e tudo que temos até o momento. Bom, vou falar de todas as coisas que devem vir, que vocês devem esperar e todas as informações que foram confirmadas até o momento. Então pode ser que você já saiba alguma dessas informações que eu vou falar hoje, mas é muito importante você ficar até o final do vídeo para você já saber o que esperar dessa atualização que sai no mês que vem para todos nós. Então lembrando, já deixa o seu like aqui embaixo, vocês sempre estão me dando um grande suporte nesses vídeos em que eu falo sobre PES 2019 e esse não será diferente. E ainda mais falando sobre DLC, né, cara, que vocês adoram. Então, cara, já deixa o seu like e também se inscreve no canal, porque caso você seja novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e faça já a sua inscrição. Eu acho muito difícil você achar outro canal no YouTube que traga esse mesmo tipo de conteúdo que eu trago e com essa mesma credibilidade e velocidade para todos vocês. Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E sem enrolar mais, bora lá começar. Bom, galera, uma coisa que eu tenho que ressaltar é a velocidade com que as atualizações vêm saindo nesse PES 2019. Bom, em relação ao PES 2018, é claro, porque no PES 2018 tivemos um total de 4 DLCs, ou seja, já estamos falando sobre a quarta aqui no PES 2019. E também já prometem sair mais depois, galera. E nesse PES 2019 teremos um total de 5 DLCs, ou seja, iremos sim falar sobre a penúltima atualização do jogo. Então é a atualização que mais promete vir mudanças e vir alterações e novidades. Então é importante vocês ficarem bem ligados de tudo que essa atualização conterá, galera. E hoje eu vou falar aqui no vídeo o que vocês devem esperar dela e o que já foi confirmado vir, mano. Então é muito interessante vocês prestarem bastante atenção. Bom, galera, primeiramente quanto à data. A data já foi confirmada que sairá no mês que vem, ou seja, no mês de fevereiro. Levando em consideração que todas essas atualizações da Konami costumam sair nas quintas-feiras, Eu posso sim confirmar para vocês que essa atualização sairá ou no dia 7 ou no dia 14, porque eles sim confirmaram que sairá na metade do mês, ou seja, dia 14 é a data mais provável. Dia 14 de fevereiro, muito provavelmente, essa atualização deve estar chegando para todos nós. Dia 14 do dia 7, levando em consideração essas duas datas, ou seja, teremos um pouquinho mais de um mês para a liberação e a disponibilização dessa atualização. Bom, é uma atualização que promete vir bem completa, mas por ser a penúltima mesmo que o jogo conterá, então promete sim ter muitas alterações. Primeiramente, galera, vamos falar sobre as novas faces que prometem vir. Porque sim, provavelmente teremos um total de muitas faces, ainda mais se essa liga que promete vir, galera, vir mesmo. Mas vamos falar para vocês as faces que são mais prováveis de vir. Eu fiz o vídeo completo só para falar sobre isso, as faces que são mais pedidas pela comunidade. Então caso você queira ter uma ideia das quais faces que podem vir nessa atualização, eu vou estar disponibilizando aqui no card, aqui acima, esse vídeo que eu falo sobre essas faces que podem vir nessa atualização. Então dá uma olhada, que lá eu falo os possíveis jogadores que receberam sim um update na sua face. Mas o que que teremos? Teremos novas faces que são faces produzidas pela Konami, também teremos faces resgatadas, que são faces de pés anteriores e que atualmente estão genéricas, eles podem se resgatar as faces que tivemos em pés anteriores e colocar no jogo, ou seja, não pode ser considerado uma nova face. E também devemos ter faces de jogadores que não estão presentes no jogo e eles podem se estar incluindo já com sua nova face direto. Então podemos esperar basicamente umas 60 faces dessa atualização, galera, porque normalmente eles sempre vão adquirindo e incluindo mais faces, então acaba que os principais jogadores do jogo já possuem suas novas faces. Mas tem muitos jogadores sim que merecem sim receber um update, que foi o que eu falei naquele vídeo. São faces que são bem antigas, jogadores bem populares, que merecem sim ser renovadas e ser refeitas. Então podemos esperar muitas faces refeitas nessa atualização, galera, ou seja, os jogadores muito populares que já possuem suas faces e podem sim ter faces refeitas com os gráficos que temos atualmente, com os mecanismos de tecnologia de escaneamento que temos atualmente pela Fox Engine. Bom, galera, as novas faces já são confirmadas, devemos ter 50, 60 novas faces nessa atualização. Também devemos ter novas lendas de novas equipes, principalmente das equipes brasileiras. Seguindo os passos que foram na DLC 3.0 em que recebemos muitas lendas de São Paulo, eu diria sim que podemos receber sim lendas de alguma outra equipe brasileira, galera, então vamos esperar. Mas é claro que, seguindo os passos das atualizações anteriores, receberemos sim novas lendas de alguma nova equipe parceira, mais provável as equipes que não receberam lendas até agora. Também, muito provavelmente, também podemos receber novas ligas, galera. O grande rumor fica por conta da liga japonesa, que foi o que eu já falei em outros dois vídeos, inclusive eu vou estar disponibilizando também outro card aqui acima em outro vídeo que eu explico melhor essa informação, mas tem um rumor muito forte de quem diga que ainda nessa DLC 4.0 podemos estar sim recebendo a J-League. E junto com essa liga, galera, chegaria um total de 100 faces, ou seja, essa liga já está presente no Pass Mobile com a sua primeira e segunda divisão, e no próprio Pass Mobile temos um total de 100 faces, e que caso fosse confirmado chegar para os consoles, essas 100 faces também estariam chegando junto a essa liga. Então seria uma coisa sensacional se falar outros grandes jogadores, jogadores bem famosos e populares, que estão presentes nessa liga e atualmente não estão presentes no jogo. Então seria, mano, uma coisa hesitando, principalmente para quem joga Master League e MyClub, poder contratar esses grandes jogadores que já estão nessa liga, mas não estão presentes no jogo atualmente, e é claro que chegariam junto com essa liga, caso essa liga realmente seja confirmada. Mas os rumores são fortes, e é para vocês que temos 70% de chance de ainda nessa DLC 4.0 receber a liga japonesa, sem falar de outras ligas que também a Konami pode estar mantendo o segredo e irá se incluir na DLC 4.0. Mas a liga japonesa realmente é a liga que se aponta mais forte de chegar nessa atualização. E é claro que, seguindo os padrões das outras atualizações, galera, receberemos sim novas chuteiras. Só que eu não posso apontar para vocês as marcas que receberemos, porque a Nike atualmente se encontra em uma parceria com a EA Sports, eu não sei se esse tipo de marca também pode se apresentar como exclusividade nos próximos anos, mas eu diria sim para vocês que chuteiras da Adidas, chuteiras da Puma, chuteiras da Umbro, podemos sim receber, que é uma coisa que vem se enxergando em todas as outras atualizações. Chuteira da Nike, eu não sei se receberemos, galera, mas sim, eu posso garantir para vocês que teremos umas 10 novas chuteiras, basicamente. Outra coisa que também foi confirmada, galera, é os novos estádios, galera, ou seja, o estádio do Ibrox Stadium, que é o estádio do Rangers Futebol Clube, e também o estádio do Celtic, o Celtic Park. Esses dois estádios já foram confirmados, chegam nessa atualização. Esses dois estádios que, na verdade, já foram confirmados desde o seu lançamento, mas a Konami sim só estava adiando a inclusão desses estádios, porque não houve tempo hábil para eles simplesmente reproduzirem esses estádios dentro do jogo. E eles sim confirmaram, já que nessa DLC 4.0, esses dois estádios estarão chegando através dessa atualização. São dois lindos estádios das equipes escocesas, dessa grande rivalidade que temos no mundo da bola, e sim, essas duas equipes receberam esses grandes estádios, não só esses estádios, galera, mas também muitos jogadores receberam suas faces e suas tatuagens também, dessas duas equipes. Ou seja, dá para ver sim que é essas duas equipes, a equipe do Rangers e do Celtic, que receberam sim uma grande atenção nessa DLC 4.0. Bom, galera, outra coisa que sempre recebemos, e nessa atualização não será diferente, é o novo patch corretivo. Só que por ser uma das últimas atualizações do PES 2019, e logo logo sairá assim já o PES 2020, eu acredito sim que eles não farão grandes alterações. Eles só irão se mexer em alguns problemas que ainda se encontram na gameplay do jogo. Eu acredito sim que eles deixarão para fazer as grandes alterações no próximo título do jogo, ou seja, só para o PES 2020. Então eu acho que por conta dessa proximidade, desse próximo jogo, dessa próxima versão do PES, eu acredito sim que nessas últimas atualizações da DLC 4.0 e 5.0, não receberemos sim um grande patch corretivo, ou seja, só podemos sim esperar um patch que fará pequenas correções na gameplay do jogo e alguns bugs que ainda se encontram. Outra coisa também que já foi confirmada pela Konami, galera, é a atualização dos overs, ou seja, todos os seus jogadores receberão atualizações em seus overais. É claro, com muito mais impacto do que foi perceptível na DLC 3.0. Temos muitas mudanças na valorização dos jogadores, ou seja, muitos jogadores que estão jogando bem atualmente receberam sim um upgrade, e não só os que estão jogando bem, mas os que estão jogando mal receberam sim um downgrade, ou seja, os seus overs irão sim reduzir cada vez mais, sendo correspondente ao que ele está apresentando atualmente na vida real. Então podemos sim esperar que muitos jogadores receberão sim essas mudanças de overais. Outra coisa que também irá acontecer, galera, são as transferências, porque como vocês sabem, janeiro e fevereiro é o mês que, mano, ocorrem mais movimentações no mercado da bola. Sem falar que agora, nesse mês de janeiro, abriu o mercado da bola na Europa, ou seja, recebemos sim muitas atualizações de todas essas transferências, nessa DLC 4.0. E isso já foi confirmado sim por parte da Konami, que tanto o Brasil como as equipes europeias receberão sim todas essas atualizações, e sim, todos esses jogadores que atualmente jogam nessas outras equipes irão sim ocorrer essas transferências e essas mudanças. Então já pode sim levar muito em consideração que todas essas transferências que estão ocorrendo atualmente no mercado da bola já serão sim incluídas na DLC 4.0, principalmente do nosso brasileirão, que tem muitos jogadores ainda que não se encontram mais nessas equipes que ainda estão representadas dentro do jogo, galera. Então sim, eles já confirmaram que, assim, nessa próxima atualização, receberemos sim muitas mudanças e todas essas transferências que estão ocorrendo atualmente no mercado da bola irão sim também ser retratadas dentro do jogo. Outra coisa que também foi confirmada, galera, é que a seleção brasileira que atualmente, sim, recebeu algumas alterações e se alguns jogadores foram incluídos, receberemos sim mais ainda, ou seja, temos um total basicamente de 9 a 10 jogadores licenciados na nossa seleção. E a Conecine está tentando licenciar com os outros e está sim em contato com os outros jogadores que atualmente jogam na seleção brasileira e tivemos a confirmação, galera, de que após a DLC 4.0 teremos um total de 18 jogadores, ou seja, a maior parte da seleção brasileira irá ficar licenciada. Se for levar em consideração que antes da DLC 3.0 eram 0 jogadores, ou seja, era totalmente genérico, já tivemos a confirmação de que após a DLC 4.0 teremos um total de 18 jogadores, ou seja, galera, a seleção brasileira é composta basicamente por 23 jogadores, ou seja, teremos só apenas 5 ou 6 jogadores genéricos. Então isso é um grande avanço, se for levar em consideração que já no lançamento do PES nenhum jogador veio licenciado, após essa DLC 4.0 teremos basicamente 18 jogadores licenciados, isso é uma coisa sensacional. Principalmente, é claro, os principais jogadores da seleção que receberam sim essa atualização e irão sim ficar licenciados após essa DLC. Acredito sim que o conteúdo que chegará nessa atualização se bastará isso. Eu não acredito sim que receberemos um conteúdo além ou conteúdo diverso do que eu falei pra vocês hoje. Então, esperem basicamente tudo o que eu falei pra vocês hoje. É claro que pra você que quer ter uma ideia melhor das faces que chegaram junto ao jogo, dá uma olhada no meu outro vídeo que eu falei, porque eu fiz um vídeo só sobre isso, ou seja, falando as possíveis faces que chegaram junto na DLC 4.0, ou seja, as faces mais pedidas pela comunidade. Eu vou estar deixando aqui na tela final, então caso você queira ver, dar uma olhada nas faces que podem sim chegar nessa atualização, dê uma olhada nesse vídeo, eu falei mais de 20 fases, então pode ter certeza que pelo menos umas 10 do que eu falei naquele vídeo irão sim chegar nessa próxima atualização. Então, galera, dá uma olhada nos meus outros vídeos também, falando sobre PES 2019. Esse vídeo aqui eu tentei fazer um resumo de tudo que essa DLC 4.0 deve conter e de tudo que temos confirmado até agora. É claro que assim que eu receber mais atualizações de novos conteúdos que irá sim vir, irá sim chegar nessa atualização, eu irei sim trazer mais vídeos pra vocês, por isso que é de extrema importância você se inscrever no canal. Caso você queira saber de tudo que o PES conterá, não só o PES 2019 como o próprio PES 2020, você tem que estar inscrito no canal porque eu irei sim trazer todas as atualizações pra vocês. É claro, não esqueça de deixar o seu like aqui abaixo, eu vou me te vindo por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho